O piloto foi bem direto, hein? Ah, foi porque ficou um pouquinho mais pra trás. Então, se você chegar aí, fica tudo bem. Posso ficar trabalhando demais. Eu decidi, não, não. Calma. Menina, não, não. Ah, Jesus. Tá com a pistola, né? Cava. Não, não, não. Eu tiro, não. Ele dispara, não. Aí eu entrando, a mão. Olha. A porta aberta, bicho.